Hoje a gente veio passear no estádio da Pensilvânia, mais especificamente na cidade de Hershey. Sim, a cidade que deu origem ao chocolate. Eles consideram aqui como a cidade mais doce do mundo. Bora conhecer! Vamos lá dar uma olhada nos preços. Aqui ó, tá vendo? Essas canaconas aqui ó, R$9,95. Esquises 2x30. Pra fazer fingir, tá vendo? R$9,95. Sou louco por caneca. Olha isso aqui, ela é em alto relevo. Caramba, essa aqui sai R$9,95. Gente, olha essa coleção, vaquinha. Adorei ó, R$12,95. Vão várias vaquinhas de chocolate aqui dentro. Não dá pra ver ó. Não sei se dá pra ver, mas tá vendo? É umas vaquinhas de chocolate. Olha isso, ela é linda. Linda, 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 linda. Aqui atrás ó, ela tem como se fosse um autógrafo. Aí tem squeeze de vaquinha. Gente, eu preciso disso. E aí, olha que fofura. Olha isso aqui. Uma vaquinha. Tá bundinho escrito Hershers. E olha o tamanho disso. Meu Deus, meu Deus. R$9,95. Olha isso aqui ó, você vira. E faz o barulho de uma vaca. Adorei. Aqui na Hershers, você tem um passeio em que você compra esse ingresso aqui ó, tá vendo? Pra você dar pra enxergar. E aí você tem a possibilidade de fazer a sua própria barrinha de chocolate. E aí pra entrar aqui na parte de fabricação, eu tenho que colocar o avental, a touca e como eu tô de barba, ó, eles mandam eu cobrir a minha boca com essa parte aqui. Aí ó, tem o chocolate normal, o chocolate amargo e o branco. No caso eu vou escolher ó, o meu chocolate ao leite. Então aqui ó, eu tenho as opções que eu posso colocar. Ou o cereal, ou a bolacha, ou aqueles chocolatinhos brancos, ou aqueles palitinhos que a gente tem no Brasil. Ou chocolate caramelo, ou chocolate ao leite. Eu vou colocar. Chocolate ao leite. Isso aqui. E aí ó, bora entrar na fabricação de chocolates. E aí ó, a hora que eu chego aqui, eu passo o meu ingresso e aí aparecem meus dados, tá vendo? Aí a partir do momento que eu baixo a alavanca, meu chocolate começa a ser feito. Aperta. Bora. Olha só, aí o chocolate vai entrar ali na esteira e ele vai ser coberto com uma camada de chocolate ao leite. E aí aqui é a segunda parte do processo de criação. Você vai escaminhar o seu ingresso novamente e vai começar a criar a embalagem dele. E aí fica assim ó. Isso aqui é a minha embalagem, tá vendo? Aí vem aqui criado por Luciano. Aí dentro é a latinha, tá vendo? Uma latinha de metal. Na hora que você abre ela, ó, passa o chocolate aqui ó. Gente, olha só. O chocolate por dentro é assim ó. É muito bom. É simplesmente muito bom. E ó, um chocolate puro ao leite. É incrível o sabor. É um sabor incrível. Vale muito a pena. Mas não consigo parar de comer. E agora a gente saiu da fábrica e a gente vai direto pro passeio de trenzinho por toda a cidade mostrando os principais pontos turísticos da Hershey's. Então esse foi o passeio pela cidade de Hershey's, pela loja de Hershey's, pela fábrica de Hershey's. Se você gostou, curte, compartilha, comenta nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Fui! E olha que legal, a gente tá no brinquedo aqui da Hershey's, só que o brinquedo quebrou. A gente tá perto da saída, mas o brinquedo tá quebrado. Aí a gente tá aqui esperando, porque não tem brinquedo pra gente sair. Alô! Oi! Almoço tá indo arrumar o brinquedo. Almoço. Resumindo, o brinquedo quebrou e a gente tem que ir embora andando do brinquedo. Gosta assim, ó. Olha só, o brinquedo tá quebrado. O carrinho quebrou. Nem tudo é tão lindo no mundo de Hershey's, porque o brinquedo quebrou. 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 Obrigado.